Menina, vocês querem cantar? Não, no BBB. Ah tá, porque a mulher encontrou quase a... Tchau, dá de me ver cantando no BBB. A corda foca tá quase caindo aqui em cima da gente. Cadê as perguntas, galerinha? Ô, menino, pra caramba. Tem uns boy aí, viu? Tem, tu viu? Se eu não canso de ser linda... Oh, minha filha, você já visse minha cara ainda agora. Cadê a luz das venha? Minha turnê internacional. Beleza, sabe o que era pra ser sorteado? Sortear eles que querem viver com o Gilberto todo dia, fazer assim, em cinco e cinco. Todos e cinco e cinco, cada semana passa aqui. Cinco, Kato, aqui na casa com o Juju. Oi? É o seu reality. Bora, olha o seu. Agora aqui, trabalhando como a gente trabalha aqui, trabalhando. É. Eito, reality. Será que vem aí? O novo reality. Meu irmão tá aqui, ó. Casa Freire. Tô bem boazinha com ele, aqui, ó. Não, não briguei com ele. Caquinho, já briguei com ele hoje, umas dez vezes. Fez merda. E a preta caiu musculosa, viu, amor? Tô inchado, menino. Acabei de vir da academia. Eu já tô com raiva dele hoje, deixa ele. Fumi, amo. A senhora não presta. Não contou nada do Coachella nem do baile. Conta do Coachella. O que é que teve do Coachella? Eu não contei do Camila Cabelo, eu já contei no Space. Aí contou pro povo, não deu muita dúvida. Não contou pro Google. Ah, vamos contar pro povo do Instagram. Aí, né, eu tava lá, bem de boa, esperando lá, sentada. Quando eu vejo a minha parecida, Camila Cabelo, aí eu fiz... Será que essa menina é Camila Cabelo? É, não. Isso, Anitta, eu tava falando com um monte de gente. E eu lá, sentada, olhando, né, e tal. Aí, e eu não fiz nada, eu não conhecia as pessoas, então eu fiquei de boa. Não sabe falar inglês também. Aí, eu fiquei sentada em lá. Aí, quando eu vi, a menina passou, aí fez não sei o que, Camila. Aí eu cheguei pra Anitta, eu fiz... Será que é Camila Cabelo? Não sei o que eu vi, a menina passou.